Vítor Bruno, muito boa tarde. Vítor, o calor, uma oportunidade clara para o Santa Clara logo abrir, faziam adivinhar um jogo mais difícil do que acabou por ser, por mérito também pela forma como o Porto faz dois golos aos 25 minutos. Boa tarde, sim. Tradicionalmente um campo sempre difícil. Uma equipa que tinha começado muito bem nesta época desportiva, na pré-época, no primeiro jogo oficial, com uma capacidade de virar resultados acima da média, e isso mostra a valia do Santa Clara. Ora, desatámos aqueles que foram os principais nós ao longo do jogo. Primeiro era a questão competitiva, tínhamos que ficar com uma mentalidade muito forte para competir contra uma equipa que compete verdadeiramente, e depois desatar o nó da qualidade do relevado, do solo, daquilo que me colocaram até na antevisão, que parece que acaba sempre por condicionar aquilo que é o desempenho dos jogadores. Os jogadores foram de uma mentalidade assinalável, com uma vontade grande de ganhar, de se baterem contra uma equipa que é forte a jogar em casa, que vai tornar muito difícil a vida de quem aqui vier, é verdade que a primeira oportunidade acaba por ser do Santa Clara, mas depois fazemos o primeiro golo, o segundo golo, o Santa Clara volta a ter ali uma oportunidade fruto de um ressalto, parece um bocadinho fruto do acaso, obviamente com mérito pela forma como o Ala atacou aquela diagonal, nós sabíamos que eles tinham muito esse tipo de padrão, atacar a zona frontal da baliza, mas depois controlámos a segunda parte, sinceramente a segunda parte não gostei, obviamente controlámos o jogo, acaba por ser entendível, para mim não é aceitável. Uma equipa que está a jogar contra 10, depois a partir do momento em que o Santa Clara fica reduzido a 10 unidades, vimos ter feito outro tipo de controle, um jogo mais vertical, obviamente não descurando e não descaracterizando aquilo que somos nós, em termos de jogo associativo, mas sempre com progressão no relevado. Não o tivemos, controlámos sempre em zonas baixas do campo, não fomos muito agotilantes, tivemos mais um outro lance de frisson, perto da baliza de Santa Clara, Santa Clara é verdade que faz o único remate à baliza na segunda parte, perto dos 90 minutos, o resultado é perfeitamente justo, perante um adversário muito difícil. Tentou refrescar a equipa na segunda parte, com essa ideia de mexer com o jogo, da equipa tornar o jogo mais agitado, com mais oportunidades, estava quase sem história a segunda parte. Sim, não foi no sentido tanto de agitar, foi mais também de controlar, perceber que o André Fran tem essa capacidade de controlar o jogo com bola, o Stefano é alguém que consegue também chegar com infiltrações de segunda linha, poder um bocadinho colocar a nu alguma fragilidade que pudesse houver na linha defensiva de Santa Clara, mais ainda depois quando ficaram reduzidos a 10, o Gonçalo e o Pepe no tentativa também de injetar mais velocidade e mais vertigem no nosso jogo, nem sempre sai bem, e hoje parece-me que quem veio do banco não acrescentou tanto como tem acrescentado nos jogos anteriores, faz parte, não é crítico, o jogo estava difícil, no sentido de muito solo, campo difícil para controlar a bola, ter que dar muitos toques na bola para tomar boas decisões, isso parecendo que não, para quem tem as despesas do jogo, acaba por ser sempre um fator que cria alguma dificuldade. Quem veio do banco, mas diretamente para o 11, foi o Vasco de Sousa e também o Fran Navarro, porquê que apostou nestes dois jogadores? Porque eles durante a semana dão provas que podem jogar, eles sabem que não há titulares absolutos, não há ninguém que tenha lugar cativo no 11, eu digo-lhes sempre, depende muito do jogo passado, daquilo que é o rendimento diário, daquilo que é a componente estratégica para o jogo, entendi que o Fran e o Vasco de Quinho poderiam ser importantes no ataque ao jogo. E o Namás mais encostado ao Fran Navarro, por causa de que estamos a clara jogar com 3 em 3? O Namás tem dado resposta, na pré-época também abordou um outro jogo a partir, a derivar de fora para dentro, é alguém que é muito vertical também no jogo, consegue, não tendo aparecido muitas vezes com movimentos que nós pretendíamos, é alguém que consegue pela capacidade física de dar a bola, de retê-la, deixar a equipa respirar no momento em que tem a bola, perceber que temos o Galeno daquele lado que pode estar mais projetado ou menos projetado, e o Namás consegue também ficar aberto no corredor, e o Fran consegue meter movimentos, a segurar eventuais arrastamentos laterais dos adversários, uma questão estratégica, corrou bem, volto a dizer, há jogos em que não corre, hoje corrou bem, no campo geral, volto a dizer, o jogo é limpo, ganhou a melhor equipa, contra um adversário difícil.